Como usar o tema escuro no Mac? Fica ligado em mais um vídeo e confira todo o passo a passo completo. Bora lá! E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer uma dica básica para quem é usuário do Mac. Nesse vídeo você vai aprender como ativar e usar o tema escuro no sistema. Essa é uma função nativa, muito fácil de utilizar e que com certeza vai deixar o seu Mac mais bonito e menos cansativo. Confira o passo a passo completo que eu te mostro a partir de agora. Então aqui no seu Mac é bem simples. Na primeira etapa você vai clicar aqui no símbolo da Apple. Após isso você vai na segunda opção, preferências do sistema. Essa aqui. Clique em cima. Aqui pessoal, você vai acessar a primeira opção, geral. Clique em cima. Aqui então em aparência, note que vai estar definido o tema claro como padrão do sistema. Então, para ativar o modo escuro, basta você clicar na segunda opção, escuro. E veja só que todo o seu Mac fica escuro. Veja só como fica bem mais bonito. Você ainda aqui pode configurar também a cor de realce, que são as cores que vão destacar junto com o sistema. Então aqui por exemplo está definido por azul. Então você vê que todas as caixas de seleção aqui são azul. Então são os detalhes do sistema. No meu caso, eu vou colocar aqui a cor de realce para esse cinza. Para ficar ainda mais num tom escuro aqui o meu Mac. Então veja só como fica. Vou abrir aqui o Finder. E veja só como ele fica completamente escuro. Abri as preferências do sistema para vocês verem. E olha só que legal. E aí uma dica para complementar aqui o tema escuro é você também mudar o papel de parede. Então você vem aqui em mesa e protetor de tela, aqui nas preferências do sistema. E aqui você vai até imagens da mesa. Então aqui você tem a opção mesa dinâmica, que possui alguns papéis de parede que você pode estar utilizando no tema escuro. Vou utilizar esse aqui, esse primeiro. Então eu venho, seleciono aqui a opção escuro estático. E aí veja só como fica bem mais bonito. E combinando bem mais também. Então não tem segredo. É assim que você consegue utilizar o tema escuro no Mac. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. E se não for pedir demais, segue a gente lá no Instagram. É só buscar por outro tutors ou então escanear o QR Code da tela. E não precisa sair do canal não. Tem muitos outros conteúdos de Mac que eu estou recomendando na tela para vocês. Valeu, até a próxima, muito obrigado e tchau, tchau.